Eu já mostrei pra todo mundo a foto desse novo velocista que se auto-chama Zoom, mas ninguém tá vendo ele. Eu vou procurar mais pessoas. Ô, Lucas, você viu esse velocista aqui, ó? Não. Que pena. Lucas, teu olho tá machucado? Tem que saber, eu vou pra casa. Que estranho, eu lembro que quando eu voltei com o Zoom, eu dei um soco no olho dele. Mas por que o Lucas também tá com o olho assim? Nossa, o Deus tá viajando. Não deve ser ele. Não deve. A própria calção, eu vou olhar na casa dele. Agora que ele foi, eu vou. Então aqui é a casa dele. Bora revistar. O quê? Como roubar a velocidade do Flash? Então, ele tá criando uma máquina pra tentar sugar meus poderes e ele ser o homem mais rápido do mundo mesmo. Então, ele é o Zoom. Meu Deus. Ele chegou. Vou ter que nos comer. Finalmente, eu joguei. O quê? Então ele realmente é o Zoom? Eu preciso sair daqui. Você vai ter vingança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.